Uma década no ar, vários rostos estiveram à frente das câmaras, dando a notícia em primeira mão. Diariamente, eu e Tânia levamos a notícia até você. Mas a apresentadora Tânia está na redação da emissora e ao lado de outra personalidade da notícia da região. Tânia, quem é ele? Pois é, Rosângela, vou mostrar para vocês agora essa personalidade. É o Silvio Nascimento, o primeiro apresentador da TV Asa Branca. Como é que foi essa experiência, Silvio? Maravilhosa. Na verdade, é muito bom a gente saber que faz parte, que a gente é funcionário fundador de uma emissora como a TV Asa Branca, que há 10 anos vem divulgando as notícias aqui da região. É muito bom saber disso. E há 5 anos você não está mais na apresentação dos telejornais da TV Asa Branca, mas continua na TV Asa Branca. Continuamos aqui e queremos ficar por mais 10 anos. A gente está na divisão de comunicação, é uma divisão dedicada aos eventos. A população de Caruaru e toda a região já tem acompanhado. O São João agora, por exemplo, o aniversário da emissora, que está chegando aí com festa em Caruaru, Garanhões, e dessa vez em Palmares também. E a gente vai mostrar para vocês a redação. Como é que funciona a redação da TV Asa Branca? A gente tem aqui a Jaqueline, que é produtora, que pega as notícias aí, o telefone, que está sempre em contato com o telespectador. Temos aqui o cinegrafista, o J. Júnior, que está aguardando para ir para a rua. O Gustavo, que cuida, o Gustavo, gente, cuida da parte do ABTV.com. E temos aqui uma repórter que está fazendo texto, que é a Carolina Miranda, que vocês já estão acostumados a ver no vídeo. Está preparando o que aí, Carolina? Estou preparando uma matéria que vai ao ar hoje à noite, no ABTV. E daqui a pouco estou indo para a rua também fazer outra matéria para o ABTV. É bem corrido aqui, né? É, na verdade é sempre muito corrido. O jornalismo da TV Asa Branca, a gente sempre está em contato com a notícia para poder repassar para as pessoas. E a gente vai voltar daqui a pouco para vocês. Temos também pessoas que têm 10 anos aqui na emissora, inclusive o cinegrafista que está filmando a gente, que é a Adelson, que foi um dos primeiros cinegrafistas, ou acho que foi o primeiro cinegrafista a chegar aqui na emissora. A gente volta com vocês daqui a pouquinho, informando mais sobre os bastidores da TV Asa Branca. Uma das tarefas de toda a equipe da TV Asa Branca é fazer com que a notícia chegue a todos os cantos da região. Em Garanhuns, existe uma sucursal que cobre o sertão e o agreste meridional. A TV Asa Branca tem uma equipe completa de funcionários trabalhando na sucursal em Garanhuns. Gente que atende o telespectador e trabalha duro para deixar a casa em ordem. Ao todo, 10 funcionários trabalham na sede da TV em Garanhuns. Eu cheguei aqui para trabalhar como vigilante e surgiu uma vaga de operador do VT, que é aquele VTzão que o pessoal anda de lado, é para quem não sabe. Aí eu fui operar o VT e deu certo. Aí logo após, acabou o VT, me multaram para a iluminação, fui promovido. Aí o que eu mais almejava na minha vida era ser cinegrafista. E de repente apareceu, me deram uma chance e eu fui fazer o teste. A inauguração foi no dia 16 de agosto de 93. Desde então, notícias sobre o drama da seca, o comércio na região e os festivais de inverno chegam diariamente até linha de quem vive por aqui. Parabéns grande TV pelo teu aniversário Por esta tão bela data que reluz no teu diário Mais uma data feliz marcada em teu calendário Como é feito um telejornal? Vamos saber mais sobre os bastidores da TV Azabranca com Tânia Passos. Tânia. Pois é, Rosângela, estou aqui na central de exibição da TV Azabranca. Aqui fica o pessoal e tem todo o controle dos comerciais que são exibidos. E quem está aqui, que acompanha todo o telejornal que você está fazendo aí, é o editor do jornal. No caso, o editor do primeira edição é Jandir Salles, que muita gente já conhece da coluna de cinema, mas ele também trabalha nos bastidores. Jandir, explica para o pessoal como é que faz um telejornal. Bom, Tânia, primeiramente acho que todos os telespectadores, até que não estavam na televisão, tinham conhecimento que, para quem se parece, quem fazia o jornal é somente o apresentador e o repórter. A comunicóloga Aline Grego, no livro Alfabetização do Olhar, diz que as pessoas, uma pesquisa que ela fez, achavam isso, que o jornal era feito pelo apresentador e o repórter. Mas existe uma grande equipe, né? A matéria chega aqui em estado bruto, né? O repórter, você também, né, tem essa experiência na rua, vai para a rua, chega aqui na emissora com a matéria bruta, com o texto gravado. Aí a gente, o que é que acontece? Ele chega, o repórter, geralmente já com o texto gravado em mãos, uma prece muito... A gente está vendo aí que o Mário está ao vivo, mas isso aí foi gravado. Pois é, o Mário é um nosso repórter, você vê aí ele chegando, passa o texto e a fita para um dos nossos editores de texto, que eu sou também, que é o Cláudio Rodrigues. O Cláudio Rodrigues aí se dirige à Ilha da Edição, aí com o Augusto Neto. Eles preparam a notícia, juntam as sonoras dos entrevistados, geralmente as pessoas falam demais, mas a gente tem um tempo de programação, tem um tempo para colocar o jornal no ar. Aí a gente prepara essa notícia e ela chega até a casa de vocês, como a gente, como eu também, telespectador, vejo essa notícia. E muita gente, gente, pensa que o apresentador, que decora o texto, ou então que sabe o texto sozinho, e na verdade não é bem assim, não é? Não, Tânia, existe o tal do script, né? O que não está no script, geralmente não está no telejornal, assim como no teatro, né? O que não está no texto, não está no palco. Muitas vezes surgem esses imprevistos, né? A gente acha que o jornal está fechado, mas surge uma notícia de última hora, onze e meia. E aí a gente corre e fala com você aqui pelo microfone, né? No seu ouvido você usa um aparelho. E aqui existe o tal do script, né? Que a gente usa, por exemplo, aqui o Rosane acabou de ler, que a gente chama de cabeça de matéria. Como é feito um telejornal? Vamos saber mais sobre o bastidor da TV Asa Branca com Tânia Passos. Tânia, é isso aí, a elaboração do jornal final, o que vai para o estúdio junto com o apresentador. Evidentemente que tem, como o Jandir falou, tem as notícias factuais, quer dizer, tem a notícia que chega de última hora e que às vezes o apresentador realmente tem que improvisar e tem que dar conta do recado, não é isso, Rosângela? É, mostrando nossos segredos, não é mesmo, Tânia? Agora são 12h36.